Bom dia, bom dia meus amigos, a paz do nosso Senhor Jesus para todos, que Deus possa estar abençoando grandemente o nosso dia hoje Estamos aqui mostrando para vocês um pouquinho do nosso trabalho E sejam todos bem-vindos ao nosso canal no Youtube, Davi Silva, como fazer obras Aqui vocês aprendem muita coisa, aqui vocês tem noção de obra Aqui vocês podem tirar dúvidas através dos comentários, ok? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus, vou mostrar para vocês agora um pouquinho da obra que estamos fazendo aqui, ok? Tem aqui as sapatas, já furamos 5 sapatas, sapatas de 80 por 80 para entrar a rádio rede 60 E ali está meu amigo Jonas, bom dia Jonas, dá um alô para o nosso canal aí Jonas Bom dia galera do canal aí, Davi Silva aí, tamo junto aí, é nóis E o aí Jonas é o nosso escavador aqui, ele faz a escavação aqui das sapatas Quando tem muita sapata, a gente arruma mais um ou dois ajudantes Aí o Jonas fica no comando aí das sapatas, da escavação com os ajudantes Tem mais três aqui, está vendo aí, já foi cavado Aqui já temos já a ferragem, já temos já as madeiras de escora para a laje Aí nós já temos já aqui também a água, a caixa d'água que nós vamos encher d'água com o vizinho do lado da obra aqui Ceder a água para a gente ter ele, até que seja ligado nessa água aqui Aqui nós temos pedra britada, ali nós temos areia lavada Aqui temos aqui ó, a macera, isso aqui são coisas padrões de um início de obra, entendeu pessoal? Essa macera a gente tem que fazer, essa macera aqui foi feita 3 por 1 Foi feita com 3 carrinhos de areia lavada, 2 carrinhos de pedra e um saco de cimento, está vendo? Isso tem que ter na obra uma macera dessa para a gente virar o concreto Para não ficar raspando o chão, entendeu? Como aqui não tem calçamento, a gente ficar raspando o chão com concreto O concreto vai fraco e vai cheio de lama junto, então não pode, a gente tem que fazer isso aqui, entendeu? Aí tem aqui também ó, os radier que a gente vai usar aqui nos pilares Colando nas sapatas, tem mais radier ali, tem os baldes que foram pegos lá na loja agora Tem cimento ali, tem as tábuas para fazer as formas E tem mais cimento aqui atrás ainda, bem embaladinho, está vendo? Cimento é muito importante ele não pegar vento Aqui tem dois plásticos aqui ó Temos esse plástico aqui ó, preto, está vendo? Que é a lona que chama na loja de material, chama de lona preta Bem embalado, tem essa outra lona azul por cima, mais grossa Amarrado aqui com a cordinha E fica embaixo desse pedaço de telha aqui, está vendo? Alguma chuva de vento que bater aqui em cima não vai molhar o cimento E também o cimento não pega friagem, o cimento está aqui pegando sol, está quentinho Então é trabalho consciente, ok? É assim que a gente faz nossas obras, pessoal Olha, vendo aí? Aqui tem até uns pássaros ali voando também, olha que maravilha Olha lá o pássaro lá embaixo Está andando, deve estar com um ninho ali Beleza, estamos juntos galera E temos uma coisa muito importante também Que já conseguimos a vitória aqui de ontem para hoje Já foi a instalação da nossa luz aqui da obra, está vendo? Primeira coisa que precisa na obra Uma obra não pode começar sem água e sem luz Está vendo? Aqui está o relógio aqui que já foi colocado ontem Está vendo aí? Relógio de luz, já temos energia A água vai vir depois A água da companhia de água também E vai dar tudo certo, ok? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Um forte abraço para todos e vida que segue Ficamos aí na obra Aí vocês sabem aí, qualquer dúvida que quiser tirar aí Com relação ao trabalho de construção de fio Pode entrar em contato conosco aí Através dos comentários, ok? A obra é assim Tem que ter um barraquinho Bem isolado, sem janela Sem entrada de ventilação Para poder guardar o material E guardar também o cimento, ok? Forte abraço para todos Agradeço a todos aí E sejam bem-vindos ao nosso canal Davi Silva, como fazer obra Tamo junto Tchau